Olá, malta! Bem-vindos a mais um vídeo da Sarah Beauty. O vídeo de hoje, só como podes ver pelo título, vou seguir um bocadinho, só um bocadinho, a retina da Kylie Jenner para a Vogue. Eu hoje vou jantar fora e, portanto, vou arriscar assim um bocadinho. E vamos ver onde é que isto vai dar. Já tenho o cabelo puxado para trás, já tenho todos os produtos que eu vou usar aqui. Alguns não são, quer dizer, nenhum é igual ao que ela usa. Mas vamos ver como é que isto corre. Eu gosto de olhar aqui em frente porque está aqui o meu espelho gigante e vou usar as paletas e isso tudo. Portanto, sim, demorar mais tempo. Vamos lá começar. Todos os produtos vão estar vistados cá em baixo. Ela não usa primer, mas eu vou usar primer também. E eu vou picar usando um pincel destes para picar. Mas, quase o líquido. Porque eu já coloquei hidratante, mas já foi de manhã. E, por exemplo, está tarde. Já passou algum tempo. E este primer que é o PS... O Prack Me Perfect. Já ouvi falar-me que estou tentando terminar. Ele parece que é quase um hidratante. Portanto, é o como usar. Vou deixar ele repousar um bocadinho e vamos ver o que é que ela começa a fazer então. Ela começa então com as sobrancelhas e eu vou usar o lápis da LINE, o que eu estou a terminar. Mas, parece que eu tenho que ir afiar. Wait a minute. Voltei. Agora vou ver como é que ela faz então as sobrancelhas. Eu vou então definir as minhas sobrancelhas com o lápis. É a primeira coisa que ela faz. Isto não é um vídeo original meu. Já vi vários youtubers a recriá-lo. Aquele momento que ainda bem vindo a um texto de base. E achei engraçado e gostei bastante da maquiagem que ela está a usar. Portanto, porque nós podemos estar a rir aqui ou não é? Esperar a tempinha. A tempinha. A tempinha. A tempinha. Vou só pintar um bocadinho. Uma coisa certa. Ela faz as coisas por uma ordem diferente. Ela a seguir usa corretor. E eu vou usar a paleta PS Consiglumim da Primark. Para corrigir as sobrancelhas e para usar como se fosse então o primer para as sobrancelhas. O primer para as sobrancelhas. O primer para a sobrancelhas. O primer para o primer para as sobrancelhas. O primer para as sobrancelhas. Propostamente. Viva a musica. Yey. E ela agora espalha tudo com a Beauty Blender, ou um do da Beauty Blender, vai Beauty Blender, oh meu Deus. E agora ela vai com um pó solto, e eu vou usar o New Dillusion With Powder em transparente o Matte da Catrice, vou usar este pincel, que eu sei que ela usa um muito maior, mas vou usar este para selar tudo. E as pincels são daqueles que se vendem em kits no eBay, e eu gosto de gostar muito deles. Eles dão para a cara e para os olhos, e eu comecei a gostar bastante de usar este para selar a parte dos olhos, olheiros, isto tudo. Next. Eu acho que ela vai já para as sombras. Exato. Ela vai usar como eu aproveito a tela, e começa com uma sombra, assim, mais pó alaranjada. Pronto. Ela não mostra muito bem quais são as sombras, mas é a impressão que são. Uma sombra mais pó alaranjada. Deixem-me ver as duas poletas, porque eu estou usando as duas poletas da Soft X. E se calhar o que eu vou fazer vai ser usar da Extra Space, que é a mais recente, a toda espelhada, vou usar a sombra Running Late, que é este matte laranja. Vou tirar o excesso e vou começar a definir o meu compadinho. Porque esta é demasiado laranja para qualquer outra, mas não faz. Este faz-se um look super alaranjado. Eu ainda não fiz a review desta poleta, nem do batom da coleção da Soft X. Esta é a segunda ou terceira vez que estou a usar a poleta, portanto ainda não tenho uma opinião bem fumada da poleta, não é? Eu acho que esta está muito mais carregada do que o que ela tem. Ela traz uma sombra para o canto interno. E agora uso assim uma sombra douradinha, assim e desvardeada, não é? E o que é que eu vou usar? Vou usar a primeira poleta, a normal, e vou usar uma mistura da Fairy Lights com a SparxFly. A Fairy Lights é esta e a SparxFly é esta. Basta a sobrancelha. Vou tentar pegar mais do Fairy Lights do SparxFly. E vamos... A sobrancelha está habituada a mudar assim, então está a sobrancelha. Este é um pincel da W7 e eu acho que é o número 1. O mesmo número 8. Eu vou usar da nova poleta, desta SparxFly, o Cookie Dog, que é este castelho. E ela vai fazer uma espécie de cut crease. Eu vou usar exatamente o mesmo pincel, que é o E111. Para esfumar... Quem me está a chamando? Da... Makeuprobushion. E ela vai focar mesmo quando se fosse fazer um cut crease. Não gostarmos que este tem este pincel, que não se soube. Agora eu vou usar este que acho que é o número 4 da W7, que é para esfumar. Mas é assim... Super... Super fininho. Aqui é para ficar a mesma parte do côncavo. E faz uma grande diferença. E agora eu vou usar uma zumbra dourada. Eu vou usar a Dreams, da poleta Extra Spice. E ela vai aplicar em toda a palpa do móvel com o dito. E é o que eu vou fazer também. O que eu vou fazer vai ser, então, para criar a sombra da paleta dela. Que eu não tenho aqui nenhuma igual. Vai ser pegar a Sweet and Sour, da Extra Spicey. Gosto de me abençoar lá atrás. Que é um laranja de mate. E vou mostrar-lhe com o Fairy Light da primeira paleta. Que é esta aqui. Para ir abrir. O que é que ela vai fazer com a sombra? Ah, ela vai ficar a sombra no canto interno da paleta. Portanto, é o que eu vou também fazer. Vou mostrar as duas. E depois... Que tal da Fairy Light. Vai passar a ficar a sombra. E ela a mete num canto interno. Não é uma alimentação desta sombra. Espeta. O que é que estão a achar louco? Hum? Hum? Vamos continuar. Está sempre bem. Agora fica bem que eu parei. Quando eu sei que o mãe está acessado. E ela agora vai limpar todo o excesso. Eu vou buscar... Ela usa uma toalhita desmaquilhante. Mas eu vou levar aqui o pincel. Vou mandar tudo fora. Esta poita não tem assim grande... As duas não têm muita caída de sombra. O que ela faz agora é misturar um bocadinho de iluminador. Eu vou usar o biquito com a base. Eu como não tenho aí o biquito. O que eu vou fazer vai... E onde é que eu vou mostrar na página da minha mão. Vou usar a minha base. Uma vez é uma base assim mais para o natural com brilho. Eu queria usar a Super Stay. Mas assim até por esta. Vou usar a Tusha Klau. O que tem na cor B50 Honey. Da Yves Saint Laurent. E misturar. Ela usa assim umas cotas bronze. Da Mark Jacobs. Mas eu não tenho. Mas vou usar o líquido iluminador. Da NYX. Na cor Sambin. Que é assim um arruziato. Ela usa quatro pumps da base. E o que ela faz é usar um pincel grande para espalhar a base. E depois usar a Beauty Blender. Eu vou usar um pincel de base no ar normal. No ar alho. Vou usar este da W7. No ar pequeninho mais pronto. Vou usar este. E depois vou usar então a Beauty Blender. E vamos lá. Ah, pois já tenho aqui as sombras. Quatro. E agora vou usar um bocadinho. E agora não é que eu não me pincel. Ah, há mocinhos. Vou à canhota. O que ela fez foi usar quatro pumps de base para um pump do iluminador. Portanto. Ok. Vamos lá pintar esta cara. Assim pode acontecer a minha pele ficar a parecer. Está quem é a tentar com nada. Ficar a parecer. Um bocadinho. Um bom. E agora vou usar a Beauty Blender. Para acabar. Tudo isto é da base. E para que eu goste de vir. Não fique na minha pele. E para que não se note. Nenhuma. Pinceladas na minha cara. Então é uma vez. É um pincel. Assim é só fazer para espalhar a base. Um pincel angular. E vai definir ainda mais as sombras. Seis usando restos da base. Que ficou da mistura. Eu já fiz um bocado isso. Cá sabia o que ela ia fazer. Não é? Esta é a técnica por acaso. Para aquelas partes. Quando eu não tenho medo de... Eu já ia tirar o iluminador. Foi quando tínhamos medo. Uma hora. De... Já temos as pincelhas feitas. Como é o caso dela. E depois deixamos sempre. Um bocado de pele à mostra. Porque não queríamos ir a acabar-se. É a boa técnica. Ela vai usar dois corretores diferentes. Um com um tom mais corretorosa. E um com um tom mais neutro. Um com um tom mais corretorosa. Ela usa o corretorosa para as olheiras. E eu vou fazer. Acho que estou aqui. Como eu não tenho um corretor. Com um tom mais corretorosa. E vou usar sempre. Vou usar o camuflase. Que é assim que eu tenho. Mas com um tom mais corretorosa. O que eu tenho. De rodado. E vou usar o camuflase nas olheiras. Não é com um de rodado. É marvado. Mas... Já. O que ela diz. Tem toda razão. Nós usamos um corretor. Ahm... E ela usa um corretor diferente. E eu vou usar o mesmo. Ela usa um corretor. Com um tom mais. Mas a coisa resolve para corrigir as olheiras e basta aqui que nós usamos um corretor rosa para as olheiras, não é? Ela usa normalmente o posto solto, debaixo dos olhos com a esponja, normalmente vou usar o da Catrice, e ela não faz um baking, portanto, não faz a ver, mas há de fazeres. Depois usam um pó que é tipo uma base em pó de Chanel com fator pensão solar, eu não tenho isso, portanto vou usar um pó que tem alguma corretora da Yes Love e é matificante. E ela vai para o composidor e usa-o debaixo das bochechas, eu vou usar uma poleta, esta da Yes Love, lá para a partida, vou usar antes de produzir todos e vamos lá pular as bochechas, fazemos, quase como se fosse um contorno basicamente. Eu normalmente quando faço o grandeiro eu gosto de puxar para cima um bocadinho das bochechas, mas é hora. E agora faz o contorno, eu vou usar o pincel da Makeup Fusion para contornar e uma pó de contorno da Essence, basicamente ela usa o contorno debaixo da bochecha e aqui. Depois do contorno ela bota com o pó e vai então fazer o bake debaixo da zona do contorno. da Boca. Pronto. Pronto. Eu vou usar a minha esponja, que é a mesma pó e vou usar o pincel da boca. E ela traz o pincel da boca. Não, a gente pode correr muito bem, pode correr muito mal para mim. Bem, agora vai definir os óbios e para isso eu tenho aqui o meu nude painting da Essence e E ela contou no lobby superior. Dois chaves. Nada não. E ela pôs print. Ela pôs o zero. Um. Mais pão nudo. Que eu esqueci. Por quê? Por quê? Eu vou buscar. Gostou? Eu vou usar então o batom da Rimmel. O 03 da coleção. Ela vai com um pincel. Agora eu vou vir ao gai. E vou usar a sombra. Cookie Dove. Na linha. De baixo. Eu vou pegar normalmente na cor. Sweet and Salah. Com um bocadinho de Fairy Light. Da outra coleta. E vou. Na parte interna. Ela volta novamente com o pó. Eu vou usar este. Que já tem um bocado de pó. Para limpar. De baixo dos olhos. Para ver o que eu tinha ficado. E ela vai contornar o nariz. De baixo. Eu não gosto muito do nariz. Agora vai usar blush. Eu sei que ela vai usar blush duas vezes. Portanto. Yay. E para o primeiro blush. De baixo. Eu vou usar o sticky touch. Na Coralton Beach. Da Essence. Ela. Ultra lenta. E para a nova. Do entor. To lado. E agora vai. Do entor. Do entor. Do lado. Do entor. Do entor. Do entor. Do entor. Do entor. Agora vou usar mais de estandes e vou usar duas, vou usar a Boom Sides da Essence e a POPF, o waterproof mascara da POPF. Uma coisa certa, não vou precisar de pôr background music neste vídeo. Os meus dedinhos já se encarregaram disso. Ela vai usar máscara de portanas castanha nas portanas inferiores, mas eu vou usar exatamente esta. Agora vou usar o minhador e eu vou usar este da Top X com o meu pincel da Primark. O meu pincel da POPF e o meu pincel da POPF, vou colocar o meu nariz e fazer um ponto. Ela depois usa um lip gloss e eu vou usar este da Primark, da coerção Nude Metallic e acho que é este na conta Enchantant e ela mete no centro dos flores. Eu acho que as minhas estão sempre a ficar demasiado grandes, portanto novamente sem espaço na câmera. Eu vou terminar usando o Make Me Brow da Essence e ela começa por fazer com a pontinha, que é um tempo mais perdido. Ela começa por pentear com a ponta e depois passa para espalhar bem o produto. Eu espero que esteja a ficar uma coisa de jeito, porque como os peixes estão hoje, vou poder agarrar um telemóvel. Eu depois arrumo isto. E então, para terminar, ela vai estar a passar com blush. E eu para passar este blush, como é um blush super pigmentado, vou usar um pincel de base da Makeup Revolution, o F103. Como pode ver, ela está a ser os blushes que ele faz com que os blushes pigmentados fiquem bem esfumados e não se fiquem a notar muito. Ai, que isto é pesado. Para o blush vou usar, então, este, cor-de-rosa, daquela poeta da Yes Love. É um blush matte super pigmentado. E vou só fazer um. E vou aplicar lá bem por cima do outro. Do outro. Mais um bocadinho. Too much. Too much. Cai e para o blush. Eu, por acaso, pensei que ela vive esse, mas para o iluminador e bronzeador principalmente. Portanto, voilá, está concluído, este é então o look final. Ficou super giro. Eu não estava, ah, espera ficar assim tão giro. Coisas foram roubadas. O vídeo está a ver e fica então por aqui, e vou me vestir. E espero que tenham gostado então do vídeo desta recriação do look da Kai. O meu batom ficou muito mais com a cor dela, porque o meu lápis não era bem castanho. Era muito. Portanto, o vídeo de Sara Biura fica por aqui. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar like, comentar e... Escreverem-se no canal. Seguem no Instagram em Sara Biura95 e no Twitter em Sara Biura95. E digam que a sua idade é que gostavas que eu seguisse a retina, não sei. Ah, estou a gostar deste tipo de vídeo. Seguem-te então não posso me ensinar a vídeo. Até à próxima.